Fala, pessoas! É 19 do 2, segunda-feira, e temos um vídeo interessantíssimo, muito importante hoje, porque temos o Lula em apuros, né? Porque ele foi colocado lá para exercer uma função, tá? Muita gente enxerga ele como líder, eu enxergo ele como empregado. Então ele tem que, vamos dizer assim, ter uma meta a bater, e a meta dele é ajudar os países que estão aí no BRICS e países que têm os seus puxadinhos, os seus projetos, né? Até mesmo alguns grupos, e por isso ele fez aí uma comparação, né? Comparando Israel na faixa de Gaza, a ação de bigodinho contra os judeus. Então ele diz que Israel, na verdade, é comparável à Alemanha do bigodinho e o que fez contra os judeus. Justamente Israel, que teve aí um povo que sofreu na mão do bigodinho. Tipo assim, uma coisa inimaginável, uma fala completamente que ele, com certeza, com essa cara que ele estava, ele sabia que ia fazer um barulho, que ele tem que obedecer e falar essas coisas, ele sabe que ia dar tudo isso, mas é algo completamente esperado do que se você acompanha, que a gente sabe que toda vez ele olhama, o que estão fazendo na faixa de Gaza é absurdo. Então, esse tipo de declaração não é nada mais do que esperada. Claro que não deixa de impressionar, até porque chegou aí a níveis que a gente achou que nem chegaria, porque ele se tornou uma pessoa não grata que a gente vai falar. Lula, comparação em Gaza ao holotraço causto e abre uma crise diplomática entre Brasil e Israel. Uma bela crise. Claro que o pessoal da esquerda, nos comentários, vão passar aquele pano, que eu nem sei como eles têm coragem, é passar, tipo, um pequeno lencinho num monte de bosta. Lula é o líder mundial mais corajoso, duas mil curtidas, só discorda quem não tem noção de política e história, oitocentas curtidas. Aí, ele está certíssimo, gênero é gênero e mil e duzentas curtidas. Então, o pessoal está falando. E o que aconteceu? Ele deveria ter vergonha de si mesmo, diz Netanyahu, após fala de Lula sobre guerra. O que eu falei do Netanyahu? Netanyahu, ele pareceu uma pessoa muito calma, tranquilo, sempre assim, com semblante, muito, vamos dizer assim, pacífico. E olha como ele está agora. O cara não estava brincadeira. Logo na gestão dele, um dos maiores ataques que aconteceram na história foi com ele. E ele sabe que perdeu. Ele sabe que a vida política dele talvez nunca mais volte. Ele não tenha mais espaço. E ele não vai retroceder. Por mais que até o Biden fala para ele retroceder, mas olha esse olhar. E ele deu uma esculachada inacreditável. O presidente Silva desonrou a memória de seis milhões de judeus. Então, foi um negócio, assim, inacreditável a pancada que ele deu. Falou que vai tentar conversar com o embaixador. Não param de matar e querem ser comparados a quem? O pessoal aí passando aquele pano para o Lula. Quatro mil curtidas. Lula foi corajoso e correto. Três mil curtidas. A esquerda tentando segurar de qualquer forma isso aí. Cruzou a linha vermelha, afirma Netanyahu sobre fala de Lula. Cruzou realmente uma linha vermelha complicada. Existem coisas que são divisão. Dá uma divisão aí. E foi com essa fala. E a gente vai ver que realmente a repercussão foi inacreditável. Temos aí até impeachment sendo assinado por muita gente. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, enfim. Você percebe que o negócio foi diferenciado. Israel convoca o embaixador do Brasil após Lula compara a guerra em Gaza com o Olo. Chamou aí. Só que não adiantou. Após ser declarado persona não grata, Lula manda o embaixador em Israel voltar. Virou persona não grata. E o Llamas agradece Lula por comparação. Por comparação de Israel em Gaza com o Olo. Básico. Os caras ficaram muito felizes. Grupo terrorista Llamas elogia a declaração de Lula. Que compara Israel ao NAZI. Simples. Está fácil a leitura. Uma leitura que o pessoal ficou meio confuso uns tempos atrás. Começaram a não saber quem se apoia a Palestina. Qual lado é qual. Mas cada vez mais claro. Infelizmente a gente tem pouco alcance aqui. Mas quem está aqui já sabe. Porta-voz de Israel. Lula profanou memória de vítimas do Olo. Traço causto. Para proteger o Llamas. E o pessoal está esculachando o Lula. Lula não vai perder desculpas. Mas deve reforçar que fala. Critica Israel e não os judeus. Aí o pessoal tentando passar aquele pano. Israel diz a embaixador que Lula é persona não grata. Até se retratar. Mas pelo visto não vai se retratar. Israel declara Lula persona não grata após comparação. Mais uma notícia. E quem tem que pedir desculpas é Israel e não o Brasil. Mas a humanidade de Celso Amorim. Aí você vê que não tem mais como. Pessoal. A gente vai ver aqui passação de pano. Mas não tem mais como. E por isso em 2014. Com a gestão Dilma. O Brasil foi chamado de anão diplomático. Foi por questões com Israel também. A Georgia tentou defender. Falando que fala sobre Israel e o Olo. Traço causto. Se referiu ao governo. Genocídio e não ao povo. E aí é lá. Georgia defendendo Lula. Então o que acontece? A mesma coisa daquele papo da Georgia. Não. O imposto não é pra vocês. São para as empresas. Pois é. Vai fazer uma compra acima de 50 dólares lá no AliExpress. Ao defender Lula. A Gleides chama Netanyahu de fascista. Olha só que coisa louca. Os caras estão indo acelerar. Os caras vão pra cima. Lula não tem de recuar. E Netanyahu não tem moral para apontar o dedo a ninguém. E o pessoal, os comentários da esquerda. Todos apoiando toda essa movimentação. E sabe quem também apoia? Lula não está errado nessa última polêmica. Mas vocês não estão prontos para ter essa conversa. Eu falei que vocês não estavam prontos. Busquem conhecimento. Falou o Monarque. Aí parafraseando o E.T. Bilu. E esse cara aqui. Eles tentavam falar. Não, você não tem coragem. Quem tem coragem é o Monarque. Mesmo ele tendo aí os seus milhões. Ele foi perseguido. Eu falei que o cara não é direita. Foi até chamado numa super live. Logo antes de acontecer aí as eleições de 2022. No final de 2022. Os Bolsonaro chamaram ele lá. Porque ele é um cara de direita. E que direita é essa que apoia essa questão em específico? Eu falo para vocês. Existiu durante muito tempo uma direita que não é direita. Uma direita que passa pano. Uma direita que é NAZI. Uma direita que não é direita. E aí você vai avisar. Não, mas o cara enfrentou o STF. Então o cara é direita. Mas não é bem assim que funciona. Porque poder existe dos dois lados. E às vezes o mesmo lado briga pelo poder. Então tem esquerda brigando. E alguns para conseguir alcance usam a direita como plataforma. Por isso que às vezes tem um partido de esquerda muito famoso. Que o pessoal fala que é meme. Mas ele fica citando o Bolsonaro e elogiando. Porque às vezes aí a direita fala. Olha, o cara do PCO falou do Bolsonaro. Olha só como até a esquerda reconhece. E aí dá o alcance que o cara nunca teria sendo esquerda. Acontece. Mas enfim. Vamos em frente que o Netanyahu fez textão. Aí olha lá. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holotraço causto. E de tentar prejudicar o povo judeu. E o direito de Israel se defender. Olha lá. Comparar Israel ao holotraço causto N-A-Z-I. E ao bigodinho é cruzar uma linha vermelha. E vai convocar imediatamente o embaixador. Que aí os caras não quiseram. Sabe o que é engraçado? Isso aqui conseguiu 12 milhões de visualizações nesse post. Olha como o X é hoje em dia. Por mais que o Elon Musk dê aquela dobrada para Israel. Uma certa época. Mas quando o Elon Musk posta aí. Um meme dá 58 milhões de visitas. E algo importante. Como isso aqui só pega 12 milhões. Não é pouco. Mas poderia ser muito mais. Que é um negócio muito impactante. Lula comparar Israel. A bigodinho fere imagem do Brasil. E mostra a falta de conhecimento. Dizem especialista. Não precisa ser nenhum tipo de especialista. Para saber que pegou muito mal. Mas é aquela coisa. São lados da política. Ele precisa defender essas coisas. Porque ele tem um cara. Um chefe. Que também tem esse mesmo lado. Então fica claro a posição. A posição é clara. Você vai esperar o que do Lula? Não tem diferente. Deputados bolsonaristas. Vão apresentar pedido de impeachment de Lula. Por fala sobre o holotraçocausto. E aí temos 90 assinaturas. E eu não acredito que dará impeachment. Isso aí. Mas. É bom que começa a colocar as coisas no lugar. Porque existia muita confusão. Mas antes vou ler os comentários sobre essas 90 assinaturas. 90 pessoas que oram para pneus. Nossa. Que sorte do Bolsonaro. Tem 90 patriotas. Para vamos dizer assim. Ficar puxando o saco dele. Gente. O último presidente falou coisas piores. Duído. Se o Bolsonaro tivesse falado. Metade disso aí. Já tinha rodado faz tempo. Enfim. De qualquer forma é aquela coisa. Existiu uma época que o pessoal ficou meio confuso. Que chegou gente de direita falando que o Putin era de direita. Que ele era conservador. Chegou até a encontrar o Putin. E eu falei. Na época fui muito massacrada. Falei. Um dos piores erros que tem é falar com o Putin. Porque o Putin é amigo do Lula. Eles fizeram brinque juntos. Você vai lá conversar com ele. Achando que ele vai te ajudar a ganhar as eleições. Pois é. Foi uma decisão completamente errada. Orientada por militares milancias. Ou por pessoas que queriam ver a destruição do governo Bolsonaro. E aconteceu. Eu avisei. Eu avisei. Mas quem sou eu? Eu sou só o Livro Blog. Não sou ninguém. Então. É aquela coisa. Eu que se exploda. E o Brasil pelo visto também. Aliado de Lula vem indignação seletiva. Fábio Bolsonaro comparou. O holotraço cálcio da prisões do 8 de janeiro. Aí eles estão tentando passar esse pano. Só que o que o Lula disse. Olha isso aqui. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino. Não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás. Existiu quando o bigodinho decidiu. M. O judeus. Afirmou o Lula no domingo. Então o que ele está fazendo. O Flávio Bolsonaro fez a comparação lá. Mas ele fez uma comparação de demonstrar que o povo judeu sofreu. Aqui cara. Ele está. O Lula está pegando. E falando que Israel está se comparando. Fazendo a mesma coisa que o bigodinho fez. Sendo que o bigode. Que teve aí uma das maiores manchas da história. Do povo judeu. É inacreditável. Não dá. Ele poderia ter evitado e não falar isso. Mas se ele falou isso. Por algum motivo tem. Então eu falo para vocês. Você acha que quem. Você olha para pessoas como um presidente do Brasil. Você acha que ele tem autonomia. Não. Ele tem coisas a fazer. Tá. E vamos mais profundo nessa história. Israel encontra equipamento do Irã e da China. Em instalação da UNRWA. Tá. Então você percebe. China está no meio. Temos. Que é colega da Rússia. O novo aciona a PGR. E acusa Lula de terror. Por verba a UNRWA. Lula nunca escondeu sua preferência pelos terrores. Só que aí a gente vê o novo. O novo nunca foi direita. Social democracia. Só que o que eles fizeram? Com a saída do Bolsonaro. A social democracia. Aí você vê antagonista. O pessoal. Seja Nando Moura. MBR. Essa galera vai tentar o protagonismo. Tá. E eles tem muito alcance. Tem muita visibilidade. E eles vão tentar. O novo vai tentar. Um monte de deputado. Deputeg. Vão tentar. Tentar aí. Enfrentar de certa forma o Lula. Não muito bem. Mas o possível para derrubá-lo. E conseguir o poder. Mas enfim. Lula defende criação de Estado palestino. Durante o discurso na cúpula africana. E você percebe que ele tem um lado. Que já está claro faz tempo. Essa fala foi só a cerejinha do bolo ali. Aí ele fala. Aqui ó. Não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela. O cara é o presidente do Brasil. Se você assiste meu vídeo. Você sabe o que está acontecendo na Venezuela. Os funcionários sendo expulsos. Da ONU lá. Etc. A gente sabe aqui. Mas ele não sabe. Então você percebe. André Mendonça disse que o erro maior do Brasil. É apoiar o terror. Então o André Mendonça aí fazendo o seu papel. Muita gente achou ele uma má escolha. Mas o cara realmente está se posicionando como pode. Outras coisas. Que a pessoa esquece. São 11 ministros. Ele é só um. Não tem o que fazer muito. A Daniela Lima. Que está até de vermelho. Então para te dar aquela coragem. Para dar aquela passada de pano. Ela mesmo fala. É foi uma fala mesmo. O Planalto avalia com uma exagerada reação. A fala de Lula. Não é reação exagerada. Porque se tem um negócio que pega em N.A.Z. É um negócio que é muito complicado até citar. Então é aquilo galera. A direita também não tem que ficar gostando de N.A.Z. E tem um monte de gente que gosta. Não é para gostar. Está certo? E por isso que o Lula acaba se ferrando. Na África Lula diz que o Brasil tem dívida histórica com o continente por causa da escravidão. Aí vai o Lula. Mais uma vez aí falando que tem dívida histórica para mandar dinheiro para lá. Dinheiro nosso. E Cuba alega limitações para não pagar a dívida de mais de 3 bilhões com o Brasil. Você sabe o que é bilhão? Não vão pagar. Falei para vocês que não vão pagar. E Lula diz que você precisa aguardar a investigação sobre morte do Navalny. Que ele também não sabe de nada. Não pode comentar. O que você acha que ele vai comentar? Você acha que ele vai falar mal do Putin? E olha só o Bono. Bono interrompe show do YouTube para pedir que a plateia grite o nome de Navalny. E ele falando da Ucrânia. Olha o que aconteceu com o Bono. Não sei se você lembra. Se você é uma pessoa um pouco mais antiga na política e antenado. O Bono era brother. Brother do Lula. Bono interrompe show para pedir que o público grite. Nome do opositor de Putin. E a gente sabia. O Bono sempre foi um cara assim que era apaixonado. Tem várias fotos dele com o Lula. Você pensa que o Lula é um tesouro do Brasil. Mas era um tesouro global. Ele nos inspira. Era uma coisa maravilhosa. Só que aí com isso acho que deu ruim. Até porque o Roger Waters chama o Bono Vox de nojento e um mer. Então o que acontece é que o cara mudou de lado. O Bono mudou de lado. Não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Mas sempre o pessoal vai mudar de lado dependendo dos interesses. E aí Lula perde um amigo. Em último dia de viagem auxiliar de Lula tem surto em hotel. Outra pessoa teve um avião que inclusive acabou falecendo. Agora temos outros que teve um surto também. Não sei o que está acontecendo com o pessoal do Lula. Aqui o negócio está difícil. Vamos falar do Brasil. O Brasil aqui é a Polícia Federal. Vai fazer segurança de filha de presidente da Colômbia. Durante intercâmbio de cinco meses no Brasil. A matéria mostra. Fala que ela vai fazer a Fefelete. Justamente Ciências Humanas na USP. Olha só que maravilha. E vai ter a Polícia Federal fazendo segurança. Mas por quê? Tem algum motivo especial? Aí o pessoal da esquerda. Que matéria criminosa. Divulgando o local. A data estadia. E se acontecer alguma coisa com ela. E o Thomas fala. Enquanto a gente paga a segurança particular dela. Somos assaltados no meio da rua. Mas é só para tomar uma cervejinha. Três mil curtidas. Então temos cinco mil curtidas nisso aqui. Três mil nisso aqui. E você percebe que não era para ter curtido nenhum desses comentários aqui. Mas tem. Instituto pede inspeção de direitos humanos após Mossoró, após fuga. Aí chega assim. Um instituto. Você vê o pessoal da esquerda. Preocupado não com as fugas. Mas se os caras estão sendo bem tratados lá. E como a gente sabe. O presídio federal é tudo bem correto. Não tem nada de errado lá. Mas eles querem. Aí o pessoal comenta. É brincadeira, viu? O mundo está ao contrário. E ninguém reparou. É o Brasil que está de ponta cabeça. Ministros do Lule, né, gente? O pessoal comentando. Pois é. Enquanto isso, PCC e CV se infiltram no poder local para capturar contratos milionários das prefeituras. Olha o Estadão aqui falando coisas inusitadas, né? Organizações criminosas no mundo político com potencial financeiro oriundo do crime. Facções conseguem com facilidade bancar candidatos que podem defender seus interesses. Serão? Caraca, que coisa. Mas é uma coisa. Vereadores, secretários e prefeitos. Vai saber o que mais, né? Mas enfim. O Brasil é o Brasil do crime. Aos poucos. E isso ajuda muito a esquerda, né? Uma a cada três prisões no Brasil é ruim ou péssima, aponta CNJ. Uma a cada três prisões. Ué. A gente sabe, tá? E por isso eu recomendo você que não cometa crimes. Porque é ruim mesmo. Viu? Eu tenho plena noção. Já vi alguns vídeos. Não quero ser preso. É um negócio difícil. Ladrões não se intimidam e roubam o celular até na porta da rota em São Paulo. E você vê que os caras não se intimidam. É ruim a prisão? A mesma assim o caras fazem, né? A frente da polícia, inclusive. Difícil a situação do Brasil. E tudo que a gente tá vendo aqui, tá? Pouca gente sabe. Pessoal que não tá antenado na questão de Palestina nem sabe. Pessoal que não gosta de política, que não assiste o nosso canal, que assiste... Ele nem tá muito interessado. Só que hoje eu conversei com uma pessoa na rua que ela simplesmente... Eu sei, conheço ela. Ela não gosta de política. E mesmo assim falou... Você viu aquele negócio do Lula? Falando lá do bigotinho. Que coisa absurda. Ele talvez não sabe o que é Israel, Palestina, história. Nada. Mas ele sabe que pegou mal. Ah, mas sabe. E na D-Play se acelera no mundo corporativo e freia crescimento econômico no Brasil. Olha só que coisa interessante. Não tem pandemia, não tem nada. Mas mesmo assim tá ruim a situação. O que que acontece no Brasil? Hum? Com Barroso na plateia, o Sionet se declara adoro esse ministro. E o pessoal, artistas de esquerda, não esconde aí o quanto... Quem mais adora? Se você adora o ministro, deixa comentário aqui. Deve ter mais gente que gosta do Barroso aqui, né? Será que é só o Sionet? Vamos lá. Mais de 350 pessoas são presas na Rússia em manifestação contra a morte do Navalny. E o pessoal tá com coragem lá. Você percebe assim. É a mesma coisa se você chegar pro Netanyahu e falar assim. Você tá fazendo coisa errada. O cara vai dar um tapa na sua cara. É mais coisa que você falar pro Putin, né? Chegar lá e fazer uma manifestação na Rússia contra o Putin. O Putin tem que ter o poder absoluto aí, tá? O cara quando tá com sangue nos olhos, tanto Netanyahu quanto o Putin estão com sangue nos olhos. Cada um defendendo aí os seus interesses, né? A sua nação. Nesse caso do Putin invadir na Ucrânia, porque ele considera a Ucrânia como se fosse deles. E a questão do Netanyahu é porque houve um ataque muito do covarde e ele está respondendo, tá? Então é difícil. O pessoal lá tem muita coragem em Rússia. Depois do Facebook vem aí Mark Smith, frigorífico de Mark Zuckerberg. Que é o cara... Falei pra você que tá man-up, né? Tá ficando mais musculoso, tá querendo lutar. Tá aparecendo no UFC lá, né? Ajudando os lutadores. E tá com... Ué, mas e os veganos? O que tá acontecendo com o Mark? Aí depois o Mark aparece aí. O Senado esquerdista americano querendo que ele se explique. Ele não sabe o porquê, né? Tá diferentinho esse Mark aí. Já pensou em mandar seu avatar para a próxima reunião de trabalho? Esse pode ser o próximo passo da inteligência artificial. Então você pensa assim. Pra que eu vou ficar fazendo um monte de coisas se eu posso resolver tudo à distância? E nesse caso até na reunião. Se o chefe chamou você e falou. Vou colocar meu avatar. Coloca lá. Ele responde pra você. É o futuro. O futuro vai ser complicado pros chefes também. Caso você queira saber. Ontem fiz um vídeo de 32 minutos sobre uma inteligência artificial em específico. Que saiu semana passada sobre vídeos extremamente realistas, né? Em pouco tempo, em um ano, o salto foi gigantesco. E também citei um monte de coisas. São 32 minutos sobre várias coisas em relação à inteligência artificial. Questão de empregos no futuro. Como a coisa pode piorar, né? Pra certos empregos, certos profissionais. Questão de robótica, transumanismo e o futuro da humanidade. Temos tudo isso. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Agradeço demais o pessoal que tem feito o Pix ainda. Mesmo eu monetizando o canal, ajuda com o Pix. Porque sabe que tem pouca visita aqui. O ganho é pífio. Então, a ajuda é sempre muito legal de vocês. Que cliquem também no link da Amazon e comprem as coisas com o meu link. E ajuda demais. Vocês são incríveis. E um vídeo interessante. Hoje foi um vídeo legal. Porque o Lula vai ter que cortar um 12. Vai ter muita pancadaria. E vamos ver como vai ser o futuro do Brasil. Porque a situação vai ficar complicada pra esquerda. Muito obrigado, gente. Se fale. Até mais.